Olá, amigos, bom dia, bem-vindos, tudo bem? Dormiram bem? Hoje nossa meditação está falando sobre amor e ela foi escrita pela Adelina Alexi. Ela escolhe um texto que está lá em Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. E esse texto surge por uma questão bem interessante. Você sabe que Jesus normalmente era cercado por pessoas que estavam sempre tentando encontrar um problema nele, um defeito, querendo condená-lo por algo. E aí um dia ele foi abordado por um jovem fariseu que chegou para ele perguntando, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí respondeu com esse texto que está em Mateus capítulo 22, que ele fala o seguinte, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí vem a questão que a nossa amiga autora aqui coloca. Por que Jesus não parou esse texto, essa frase, dizendo que era para amar a Deus e ao próximo? Por que ele não parou no próximo? Por que ele adicionou como a si mesmo? Sabe que a nossa tendência natural é buscar os nossos próprios interesses, em primeiro lugar, e deixar os outros para depois. É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu penso, é ou não é? Mas a gente recebe aqui a ordem para amar os outros, né? E amá-los tanto quanto amamos a nós mesmos. Mas tem uma outra pergunta que a gente precisaria fazer nesse momento. Não é verdadeiro também que nós precisamos amar a nós mesmos da mesma maneira como amamos os outros? Olha só, algumas pessoas que sofrem abuso e violência, especialmente algumas mulheres, elas dizem o seguinte, não, só foi essa vez, eu tenho certeza que ele não vai me bater de novo? Será? Outras dizem o seguinte, ó, eu acho que de alguma maneira eu mereci isso. Verdade? Bom, outras dizem, no fundo, eu acredito que eu também não tenho valor suficiente. Gente, ei, que tipo de pensamento é esse? Será que às vezes o pecado não está acontecendo justamente porque a gente não está amando a nós mesmos? Veja, é pecado eu não amar o outro como eu amo a mim, mas também é pecado eu não amar a mim mesmo como eu amo os outros. Bom, gente, Jesus nunca pediu para a gente não nos amar. Ele nunca pediu para a gente esquecer de si mesmo, para a gente ser negligente conosco mesmo, né? Conosco. Ele nunca pediu para que nós fôssemos ou permitíssemos sermos pisados, massacrados? De fato, é muito difícil a gente crer que tenha passado na cabeça de Jesus qualquer um tipo de frase desse tipo que acabamos de mencionar. Ou um comportamento desse de que a gente não pode se cuidar, não pode se amar. Veja bem, ele amou tanto você e tanto a mim que ele deu a vida por nós. O amor dele é o que dá valor a nós. E esse valor, esse valor é a vida de Jesus e a vida de Jesus é infinita. Ou seja, nós temos um valor infinito. Quando nós pensamos nesse número imenso de pessoas espalhadas no mundo que sofrem abuso e violência, e que também, gente, não tem esse amor próprio, a gente precisa reconsiderar a questão exata do que diz esse mandamento. O chamado para amar os outros tanto quanto a nós mesmos é o mesmo chamado para amar a nós mesmos tanto quanto o outro. Negligência própria, sentimento de inferioridade, autodesvalorização, esses sentimentos não têm parte ideal de Deus para nós. Será que o modo como nós tratamos a nós mesmos, a maneira como permitimos que os outros nos tratem, não pode muitas vezes ferir de uma forma muito profunda o coração de Deus? Reflita hoje sobre o seu valor. Até amanhã. Tchau!